Nós somos de tecnologia da informação, somos uma associação com 40 empresas, são as maiores empresas, portanto não temos a pretensão extensiva de representar o setor. Sem delongas, nós achamos que a senadora Cátia Abreu, os senadores e o Congresso Nacional, por favor, volta um minuto, tem nessa discussão uma questão de fundo, do que a competitividade do país, porque não é possível que a competitividade do país aumente sem que a boa contratação do setor público aconteça. E aqui a gente, então, nós vamos fazer algumas reflexões sobre isso, por favor. Uma primeira pergunta que se podia fazer é que se as obras e serviços são realizados no prazo e a preço justo no Brasil. Gostaria de ter uma resposta positiva a isso. Mas não acho que temos na sociedade um consenso quanto a isso. A segunda pergunta, que a qualidade das obras e serviços é de classe mundial e satisfaz o público. Acho que também não teríamos, se eu fosse defender que repostas positivas a isso, não colheria o consenso na sociedade. Por favor. Se 20 anos depois, a lei 8666 não atingiu completamente seu objetivo principal, a pergunta é por que isso ocorreu. Nós tivemos uma brilhante exposição, contextualizou, do deputado Luiz Roberto Ponte. Aprendi muito, mas gostaria de fazer, inclusive, algumas indagações que estão na minha apresentação, que talvez pudessem nos esclarecer, por favor. Se a lei não atingiu o alvo, por que não somos capazes de planejar e executar bem no Brasil? Será que temos alguma coisa imanente ao nosso caráter que não consegue? Ou porque a regra não é clara e depois de muitos comandos, ou ao longo do tempo foi... Bom, vamos pesquisar um pouco essa pergunta. Por favor. Bom, primeiro, se a gente vai na doutrina, existe uma discussão sobre isso, mas a melhor definição que eu vi é do professor Modesto Carvalhosa, que acabou de republicar o clássico dele sobre direito econômico, que diz que a licitação brasileira é essencialmente baseada no sistema de preço. Vamos ver o que é isso. Bom, eu acho que a Constituição, no artigo 37, ela representou uma evolução, que é uma brincadeira, vocês vão ouvir entender, ela representou uma evolução muito grande na afirmação de princípios no artigo 37. Evidentemente, isso não é o inciso 21, mas no artigo 37 diz que a administração pública deve se pautar por cinco coisas. A administração pública. Pela legalidade, os processos têm que ser legais, têm que ser impessoais, porque não podem servir para beneficiar o amigo do rei, têm que ser morais, porque não podem servir para, enfim, enriquecimento do agente público, têm que ter publicidade e têm que ter eficiência. A Constituição brasileira colocou esses cinco princípios orientadores da administração pública e o artigo 21 pede que esses princípios, o inciso 21 pede que isso se expresse na forma, por favor, da... E aí vem o artigo 3º da lei de licitações, que no caput dele define os princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, igualdade, publicidade, probidade administrativa, vinculação ao instrumento convogatório e julgamento objetivo. Todos estamos de acordo com isso, é bom, ninguém está em desacordo, eu não estou em desacordo, por favor, segue. E para atingir um objetivo, que está expresso no caput desse artigo, que a licitação destina-se a garantir a seleção da proposta mais vantajosa para a administração. Muito justo, legítimo, ninguém quer que a viúva seja passada para trás. Muito bem. Por favor. Mas eu quero perguntar uma coisa. Por que que na transição do artigo 37 da Constituição para o artigo 3º da lei 8666, a palavra eficiência desapareceu? Não existe. Se a gente voltar ali, volta por favor. Volta mais um. Aqui, legalidade, impessoalidade, moralidade, igualdade, publicidade, publicidade administrativa, vinculação, a palavra eficiência desapareceu. E eu acho que as palavras têm um sentido. Não acho que exista má fé, nem nada, mas enfim, é um problema de compreensão frente ao comando que a Constituição mandou ter. Por favor, segue. Volta. Segue, segue, segue. Nesse sentido, um eminente jurista, Marçal Justem Filho, explica que o dever da administração deve-se adotar a escolha mais eficiente pela exploração dos recursos econômicos de sua titularidade. Um primeiro conceito bom. Por favor, segue. Mas como regra, o que acabou... Deputado, o senhor fez uma excelente, para mim, muito esclarecedora, contextualização de época de por que a lei foi feita dessa forma e foi muito justamente feita. Agora, o que aconteceu ao longo do tempo? Aconteceu ao longo do tempo que, na prática, aquele princípio de a proposta mais vantajosa acabou se identificando como uma proposta de menor preço. Mas isso torna o sistema eficiente? Por favor, segue. Não necessariamente, pois o menor preço pode se tornar o maior custo para o contribuinte e o governo. De que forma? Quando as especificações são vagas e que dão lugar ao aumento de escopo, com a caracterização de situação emergencial, que está no artigo 26, a inexecução do contrato por incapacidade do contratado, a obra ou serviço aquém da qualidade ou inadequada aos fins, em resumo, aditivos impertinentes e custo de execução inadequada. Por favor, segue. Houve uma evolução. A utilização de tecnologia da informação ajudou muito. O comprasnet, o pegar o eletrônico, foi um aperfeiçoamento positivo, mas nós estamos diante de um desafio. Ou seja, por favor, o desafio é comprar soluções, sobretudo em tecnologia, onde o ambiente muda rapidamente. Por favor, volta. O desafio é comprar soluções e para isso é preciso qualificar o Estado. Aperfeiçoar o sistema de compras e o objetivo é de uma máxima eficiência. Deixa eu relatar aqui o que eu ouvi da vice, da secretária de junta de Secretaria de Logística e Informação do Ministério do Planejamento, no evento que a Brascom fez com a Sociedade Brasileira de Computação. Alguns meses atrás, ainda esse ano. Só nas compras de TI estão distribuídos por 300 órgãos diferentes. É o problema da dispersão apontada pelos companheiros, pelos colegas do Banco Mundial. 300 órgãos diferentes fazendo seus comandos de compra, orientados por DAS-4, dentro da estrutura governamental, que não dialoga com o secretário executivo nem com o ministro e nem obedece a um sistema de prioridades de compras. Essa é a realidade do dia a dia no governo federal que é mais bem organizado. Então, a mim me pareceu a afirmação feita por Frederico Rabelo de que a gestão de contratos é um ponto crítico, muito crítico, que alguns países resolveram, no caso, havendo, sobretudo, a ideia de você ter uma Câmara dentro do governo que organiza essas compras, que gere as melhores práticas, e você, olha, não há isso no Brasil. Me parece alguma coisa muito interessante do ponto de vista de qualificar o Estado. Porque quando a gente diz não tem capacidade de fazer uma boa definição, por quê? Eu acho que tem raízes na própria forma com que a legislação foi construída. Por favor, vamos em frente. como a lei ajuda, talvez seja um pouco forte demais, me perdoe, porque não era essa boa intenção no passado, mas como é que ela acabou desqualificando a ação do Estado? Veja o primeiro parágrafo do artigo 3º da lei, como ele começa? Por favor. é vedado aos agentes públicos e aí os incisos 1 e 2 falam de coisas muito justas que é vedado, mas eu começo na primeira frase do artigo 3º, que é o artigo 20º, estabelecendo qual é a vedação e não qual é a autorização, qual é a missão daquele administrador público que tem que cumprir a eficiência na compra. Então, por favor, segue. O que aconteceu ao longo do tempo? Aconteceu o seguinte, se alguém veda, alguém terá o poder de vedar. E onde é que está esse poder de vedar ao longo do tempo que se fez aqui? Pelo menos, o que eu ouço, o que todos nós ouvimos, é que é melhor não fazer nada do que ter um processo depois, do ponto de vista do administrador público, que leva, inclusive, os seus bens. Por quê? Porque tem uma ameaça permanente dos órgãos de controle que paralisa o administrador público. Então, eu acho que o princípio, de certa forma, a lei, ela também namora com o princípio, ela traz um princípio da desconfiança entre os agentes, porque o empresário, de uma certa forma, ele é encarado como alguém que quer tirar proveito do Estado, ilegitimamente, e o administrador público, em algum momento, ele vai enterrar a rapadura nesse processo. Então, esse medo constante, ele existe como uma espada de dâmocles sobre ambas as partes, especialmente sobre o administrador. O administrador público que pode receber processos muito incômodos ao longo da vida. Por que que eu acho? Onde é que eu acho que está a natureza? É porque o foco, de certa forma, se não da legislação, mas do que aconteceu ao longo do tempo, é que ele está dado nos controles. E por isso, a gente vê os tribunais, mesmo a CGU, que é dentro, que é um órgão, dentro do executivo, não é o órgão de controle de fora, preocupadíssimos com a formalidade dali, é isso que as pessoas chamam, porque o foco, ele não está no resultado, ele está nos controles, de certa forma. Então, quando isso acontece, o resultado perde importância, o planejamento e a execução enfraquecem. Por favor, segue. No entanto, há bons exemplos no Brasil, e o que a gente necessita é que esses bons exemplos passem da exceção à vasta maioria. Como fazer isso? Por favor? Três propostas para a senadora e para os senadores. A gente precisa de uma lei com comandos mais simples e claros em busca de eficiência. Acho que esse princípio da eficiência da Constituição pode se dizer subjetivo, mas nós precisamos de alguma forma resgatar isso. Precisa ter maior equilíbrio entre os controles e os resultados, com autonomia relativa, isso aqui eu estou me arriscando a dizer, mas, enfim, autonomia relativa para o gestor planejar e executar a compra, especialmente quando há trabalho intelectual envolvido. E aqui é uma quimera nossa, do nosso setor, que a gente gostaria de ver, sobre proposta, vocês vão ver aqui, de emenda constitucional, não especificamente sobre lei 8666. Para a Constituição, por favor. Então, a proposta 1, afirmar o termo eficiência como norte das licitações e refrasear o conceito de proposta mais vantajosa para a administração. Essa coisa é imprecisa, não é um melhor preço, não é, enfim, mas a ideia é que você colha um resultado eficiente no final. Por que não limitar as exceções a 3? Nós temos 33 exceções, desde uma exceção de guerra, calamidade e distúrbio, até uma exceção de contratação de hortifruti e grangeiros para a administração pública. Ou para, enfim, eu acho que há um desequilíbrio nessas, bom, atribuir ao administrador público o papel de condutor e guardião do interesse público nos processos licitatórios. Nós temos que dar essa função de Estado a ele, criar essa confiança que hoje ele não tem. De que forma faremos isso? É uma discussão aguda que temos que fazer. Proposta 2, por favor. Estou terminando. A compra de software e serviço entrando diretamente na minha área é uma compra não é trivial, porque aqui é onde a tecnologia mais avança. Então é preciso ter pelo menos 3 subdivisões, onde você tem compras de bens e serviços de baixa e média complexidade, bens e serviços de alta complexidade e risco tecnológico futuro. Senador, a Embrapa não pode contratar o futuro, já não pode contratar o presente na forma de aplicação do artigo 5º da lei de inovação, que dá a possibilidade de fazer sociedade de propósito específico com outro ente. Já não pode fazer isso. Aliás, esse artigo 5º da lei de inovação está morto à luz da lei 8.000. mas o mundo é das inovações. O país precisa olhar o futuro, precisa dar formas de contratação no futuro. Como é que nós vamos trabalhar com a genômica, por exemplo, que vai modificar a forma como a gente produz gado, bens agropecuários, etc., e computadores, etc., etc. Então, há uma limitação muito séria nessas três áreas. Os pregões do segmento de tecnologia, informação e comunicação devem ser precedidos de pré-seleção técnica, e não para que você não caia na vala comum do preço, simplesmente. Isso mudou ao longo do tempo, porque antes, claramente, se contratava por mão de obra por hora homem em tecnologia. hoje houve uma evolução com critérios chamados pontos de função, etc., mas, essencialmente, uma empresa, ela não olha o teto, o que acontece nas licitações é que ela fura o piso. E isso é um problema gravíssimo, porque depois ela não entrega. A lei deve trazer mecanismos alternativos de solução de conflitos. O próprio STJ tem incentivado isso, como câmaras de conciliação e tribunais de habitagem, em composição mista e pública, exemplos existem no Estado brasileiro, no CARF, da Receita Federal, nos tribunais de impostos, e que evitam a judicialização. Nós temos 80 milhões de processos no Brasil, na Justiça. Bom, finalizando, a proposta quimérica que eu disse, é que eu acho que nós chegamos a um momento na sociedade que nós precisamos colocar como princípio da Constituição e não simplesmente restrito ao Código Civil brasileiro, a boa fé e a livre contratação entre os cidadãos. Porque hoje, na área trabalhista, o tribunal pode anular toda uma convenção coletiva livremente contratada entre um sindicato patronal e um sindicato de trabalhadores. considerar que aquilo não está de conformidade com algum dispositivo da CLT. Então, a tendência de judicialização e de desconfiança mútua que existe no Brasil, nós achamos que precisava seria recomendável que tivesse uma PEC do bem, que é uma PEC que afirma a boa fé e a livre contratação entre os cidadãos. Terminei. Por favor, a última. Agradeço. Por favor. Então, uma nova lei de compras públicas reformulada em busca de eficiência e resultados é que eu acho que é o desafio desta casa e de todos nós brasileiros.